Não há nada lá fora para você, não seja tão idiota Pare de se elogir O que foi que eu disse? O mundo é em fidelidade Eu não disse isso? E o que fazemos? Papas, suaves, encantadores de serpentes, todos com algo em comum Quais foram as minhas palavras para você? Talvez fosse só triste Nos sete dias tentado pelos sete pecados Capitais da capital, dos pecados mortais Até o rei Davi não resistiu Já continuou de pé e o seu mundo ruiu Deus me ajude, então imagine se Jesus tivesse fugido da cruz No último minuto e não nos perdoasse Passasse a eternidade em bares Mil mulheres, mil lugares, milagres Sempre pagando a rodada Temos escolhas, quantas escolhas A vida é escola, sem cola Então corra até o pé fazer bolha A chuva molha, invejoso olha Na encolha, então se recolha Enquanto meu time decola E os nossos atos Pra virar reis e voar alto Corrompe a alma, me deito e reflito nos salmos Não consigo dormir, de tão agoniado Mas se eu não atirasse ante ele ia ter me matado Sim, hum, eu sou um pecador Atira a primeira pedra quem nunca pegou Eu tô do lado de quem captou Não me jogue na cruz, eu sou um pecador Sim, hum, eu sou um pecador Atira a primeira pedra quem nunca pegou Eu tô ouvindo sons aonde eu vou Não me jogue na cruz, eu sou um pecador Qual foi meu crime? Então serem julgado Perdoe a maldade Beija, sente ao lado do pecado Os filhos, netos, pais ou avós são castigados Luxúria, avareza, banho de sangue tomado Colocará a mão na cabeça do bote Então pagará com seu sangue sacerdote O castigo prolongado, chibataz de chicote Orgulho é venda nos olhos Não vá com sede ao pote E que a ira não se esgote Quanto mais poder, mais o ego inflama Pecados são da vida Bucetas, drogas, guanas Os manos nas esquinas com suas mentes profanas Quanto mais dinheiro vem, mais altera o drama Deixa eles trabalhar A vida é difícil, o pique é se manter por lá Teu luxo da vida e ela vai te instigar O pecado na carne e até te castiga E sua alma pena Sim, eu sou um pecador Atira a primeira pedra quem nunca pecou Eu tô do lado de quem captou Não me jogue na cruz, eu sou um pecador Sim, eu sou um pecador Atira a primeira pedra quem nunca pecou Eu tô ouvindo sons aonde eu vou Não me jogue na cruz, eu sou um pecador Põe um preço na sua alma, receba as riquezas Brilha o status, seguidores, Larissa, Riquelme Mostre a podridão que brilha em cima da sua mesa E a sua vida prêmio, pois geral deseja o Melk Brilha, ofusca, mata, sustenta, prende, ilude, cana, devora Ignora a dor, e agora, 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 e agora E agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora Perder, eu não perco, eu venço, eu venço É essa a minha função e é o que eu faço Eu venço, eu venço Eu venço A CIDADE NO BRASIL